O que é isso? Cabe-me em um lugar que eu vou matar, Rosal. Eu vou aplicar para você. Tadinho, das cidades de novo E por que eu tô vendo o Herod vocês se mexendo? Eu não queria ver Eu tinha configurado isso E vocês também eram pra estar se mexendo Pronto Aparentemente os orcs estão sem cidade também Por favor, não cerca Ai meu Deus, eu quero terminar de recrutar minhas unidades Sai daqui, seu demônio Morre Maldita minhoca, tira a dente Ah, sinceramente Morre, eu não vou inventar esse Ah, vai se ferrar Toda hora Deixa em paz Protetor competente Arqueiros disparem suas flechas Derrubem eles antes que avancem contra nós Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas Dimensão da hora de liderança mais 10% ao defender E liderança mais 2% ao defender Presságio das pragas da perdição Muitas vezes os presságio da perdição são representados por bandeiras enfeitadas com crânios Símbolos de clãs e runas de ódio Liderança mais 4% e habilidade passiva Presságio das pragas da perdição Ok Orcs destruídos Carne estragada A carne já passou e muito do ponto Mas o sistema digestivo dos ogros é bem robusto Vide o preço do produto Carne gerada mais 5% para todos os exércitos Maravilha Agora eu vou de... Esse daqui Para liberar o massacre Se isso ajuda, Ocas Isso ajuda Me ajuda Grisos Vamos colocar... Eu bufei o petrichifre aqui, né? Então acho que é isso aqui Feras treinadas Quando uma força aterrorizadora e bruta é combinada com uma velocidade espantosa Só resta aos fracos patéticos que estão do outro lado molharem as calças de medo Velocidade mais 10% e atacou-par-corpo mais 7% Para a cavaleria das presas da lamúria, esmagadores, peito de chifre e bandos de dentes de sábios de nível 7% ou superior Perfeito Ah, pelo menos deu tempo de eu recrutar a minha catapulta ainda Grisos, que é chocinhamente obeso Ao menos isso Overtirante, Grisos, governado Aproveita agora para mudar umas coisinhas aqui Minha armada, minha ocus E o último slot Você perdeu um Gnobler, né? Qualquer coisa que eu lhe perdoe para mim Você, Ogrum Lá, mestre Os Skavens que a gente está em guerra ainda existem, né? Provavelmente está aquela ruína ali de cima Já que a gente estava com essa cidade aqui Então, vamos lá fazer uma visita Em Krasundi É, tem 97 corruptos do Skaven Eu acho que tem Skaven Os mestres do Stealth Para cá é só meus amiguinhos ogres Tem a mina de Gorgoth Que aparentemente tem Skaven Tem ouro Dá uma olhadinha lá Se eu confederar com esses ugros dessa facção azul aqui Eu estou bem, velho Porque eles estão com bastante território Faça o que eu digo Tá, esse acampamento aqui agora Ainda está sendo melhorado Demora, hein, bicho Ah, eu gosto dos gigantes, cara Eles são alvos fáceis de projeto Mas eu não gosto de jogar com eles Vamos ver esse aqui, então, vai Círculo das Tripas O Círculo das Tripas é um círculo sagrado Feito de pedras verticais Envoltos com pedaços de carne putrefata E cinturões guarda-tripas Dos maiores heróis ogros Esse daqui vai liberar o caçador E os garganteadores Bom, ainda tem esse aqui pra fazer também, né Mas eu vou guardar o dinheiro, então, vai Aqui pode colocar level 3 Só pra acaso a gente vai montar algum exército aí depois Cara, que azorne Vai pro level 3 Que eu também libero recrutamento aí Talvez até antes do acampamento Aqui pode colocar o mármore Ossos e pedras são matérias-primas essenciais Na sociedade tribal do Zorro Venda gerada a mais 100 Produção de mármore a mais 20 lascas Custo de construção a menos 20% Pra todas as construções da província Agora estamos lascados, né Agora estamos lascados, né Finalmente Que preguiça Opa Caraca Confesso que não esperava um exército full orc grandão, mano Eu acho que não consegui nem bater isso aqui É um exército full anti-grande, não Salve de palmas pra máquina aí agora Que ela realmente Pensou a frente do seu tempo Ela falou Mano, estou enfrentando uma facção de ogros Vou fazer um exército full anti-grande Mano, de verdade Parabéns, velho Vou até dar essa vitória Não, merece, velho Merece Total É tipo um exército de matadores Só que de orcs, tá ligado O negociador Seus braços direitos Trazem até você Um garganteador de lucidez ímpar Em contraste com o comportamento arisco dos demais espécimes A colossal aberração obedece a comandos básicos Tais como arrancar a cabeça dos negociadores rivais Após um mero estalar de dedos Trata-se de uma ferramenta de veras útil Em litígios contratuais Recompensa o tesouro por contratos mais 15% Ok É então, Grizzles Já que o cara veio cheio de uma arena A gente vai ter que dar um salve nele A gente vai ter que dar um salve nele Caralho Como é que é uma arena Entendeu Dez A gente vai ter que dar uma arena A gente vai ter que dar uma arena A gente vai viajar A gente vai viajar É um escritório A gente vai viajar Pura-sevote A gente ganha bônus na batalha. Grazund, algum Skaven aqui? Será que tem algum Skaven aqui? Ué, que surpresa, tem Skaven aqui. É pico, mas eu não perco ninguém, então só tem ratalhada. Vambora. Só ocupar. Skaven. Traga-me ingredientes. E se arruma os três das montanhas aos seus irmãos. Uma boa ferramenta. Vambora, Skaven! Vambora! Acertei que eu não morro, certo? Acertei que eu não morro, certo? Eu vou ter um Skaven! 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 Tem todas essas cidades aqui, né? Cheio de corrupção ainda. Vai ser uma longa limpeza. barulha! Skaven! 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 Podia ter um mod que colocasse aquela música da Mulan lá, do filme animado pra... Como se fosse jogar de Katai. Aquela... Vamos a batalhar, guerrear, vencer. Derrotar os urnos é o que vai valer. Ah, esse cara abandonou, só porque eu tô chegando perto. É, se ele tivesse em marcha, eu até conseguiria alcançar já pra bater nele. Mas é que eles arregaram, então. Pegaram a cidade de volta. É hora de prestar tempo, garoto! O Overtirante! Meu Deus! O seu exército não é a coisa mais forte do mundo. Eu, sinceramente, não sei se conseguem brigar com ele. Mas... Em emboscada, eu acredito que tudo seja possível. E ele não tem muito pra onde fugir aí, além de se deslizar o subterrâneo, né? Mas ele não vai resistir a ver a cidade das sentinelas, eu acho. Mas ele não vai resistir a ver a cidade das sentinelas, eu acho. Então, vamos ver. Hum... Cara, que flag deve estar com mais guarnição, né? Então, eu vou pra essa de baixo primeiro. Então, eu vou pra essa de baixo primeiro. Que guia-nos. Nós restamos. Nós fechamos. Nós fechamos. Põe-nos em cima. Oh, meu! Não! Hum... Aí você tava bufando a Cavalaria também, né? Ah, não. Eu só não bufei nada ainda. Esse aqui eu bufei o Tríboa de Ferro, do Tirana. Então, eu só vou fazer de Andrívorus. Já que ele é o... O Gru Bardo, faz sentido dos Andrívoros. Já que ele é mais pegada de pirata, né? Fica cantando Deixa eu ver se consigo pegar dois mil de alguém aqui Nossa, eu tô com menos de dezesseis com você Ah não, achei isso de sucesso, esquece Esquece, falei bosta É, fala nessa militar, é um jeito fácil de pegar aí os dinheiros que eu preciso Você faz um monte de guerra inútil aqui, mas a gente aguenta Aí agora, lá no acampamento A gente faz o dos andrivoros Panela das recompensas É aqui que os ogros mais mercenários colocam suas carnes para cozinhar Se um tirano estiver em busca de andrivoros, esse é o melhor lugar para procurar Então, faça Sobrou três mil Vamos liberar os garganteadores aqui É nessa caverna bloqueada por rochas que os bebês, ogros, chorões e magricelas São abandonados para lutar pela própria vida Até serem assimilados pelos garganteadores Eita porra Pesada, pesada Não sabia dessa parte Passaralho apanhou ali Ainda não, amigo Estou montando um exército para ir aí Aí eu entrei nessa briga Por enquanto não dá Mas eu confio que vocês vão segurar eles por enquanto Será? Será? O cara passou muito quase Nossa, a máquina está muito ligeira O cara beijou minha boscada inteira ali Venha com ela Shrek falhado Shrek falhado Shrek falhado Tinha pedido uma cidade sem lei também, né? De nome de cidade que não coloquei Pode ser aqui Cidade sem lei Ok Força do botão O mais importante que é liberar a cabeça fomejante Posso falar? O que é isso aqui? A gente tem umas magias aqui, velho Sopro de fogo Quando você almoça com o Retail Certo de ingredientes incendiários Ninguém que tenha um bom senso ficará no seu caminho Chama encarnada De repente um voce de fogo circunda o usuário Aprimorando em grande medida suas técnicas A gente pode colocar a chama ardente também O fogo alimenta o fogo Duas chamas juntas são mais fortes e mais quentes Que duas separadas A chama ardente intensifica esse fogo Cabeça homejante Uma face fulgurante e zombeteira Aparece diante do mago Com um berro alegre Dança pelo campo de guerra Incendiando tudo em seu caminho Evasão Os detentores de tua habilidade Podem evitar ataques inimigos com facilidade E retirar-se do combate Acabar Caso taticamente adequada E por último Morra os perfurantes de fogo Concentrando todo o seu poderio místico O piromante golpeia o inimigo Com uma sequência de mísseis incandescentes Aquele brilhante Eu vou ter um brilhante Queria andar de fulgurante Que tal brilhante Que tal brilhante Eu vou ter um brilhante A sua batida Mas assim, aceito o desafio Como é que eu vou fazer essa belezinha aqui? Eu não posso deixar um Obi brigando sozinho Porque ele vai ser wipeado bonitamente Então vou fazer um esqueminha aqui Pra usar bastante esses cojetos Eles não são perfurantes nem nada Mas é o suficiente pra ter aparato de que eles não tem escudo Vocês são antifantaria, tem que ficar dos lados E vamos lá, né Vocês vêm pra cá, vêm pra cá, vêm aqui E vamos embora Ogros não lutar Ogros destruem Ogros consumem Ogros lutar Ogros é estranho Quero ver como vai estar esses discursos Discurso de batalha pros anões Quando eu lançar o mapa combinado Ogros é estranho Minha defesa Minha defesa Minha defesa Quase a morte Quase a morte Passe a morte Por que é que não há Quase a morte Muita hora! Espera para mim! Corte-nos, garotos! A campanha é aqui! A Cidade! Sim! A Cidade precisa de mim! Desenvolvam-se! É algo! Ativa lá atrás, não esquece que estamos já engajados. O maior do que nós somos! Quando nós vamos comer? Mais do que nunca! Gnoblas! Eu te chamo! Ativa lá atrás. Mas deixa quieto, não dá atenção não. Se eles atacarem, é só o Gnoblar para ser atacado. Vem! Vem! Brutas e soul! Vem! Vem! Eu não tenho um dobro! Aldo! 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 Vem! 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 Aldo! Aldo! Vem! Me! 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 Eu tô! Vem! Vem! Veja pra cá! E claro... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu! Onde está o meu mestre? Gostaria de Verde... Verde... Verde-se... Vou te sentir! O Senhor é fugido, deixa quieto O maior do que eu vou tentar O Senhor é fugido O Senhor é fugido Não tem tempo, quando vamos comer? Se eu tenho um... Ficou Onyx Crosho Olhe-me Onde está meu mestre? Pegue-o de casa Para os mestres Crosho Crosho Estão no meio de todos os Organdãs Onde está vivo ainda? Onde está vivo ainda? Onde está vivo ainda? Oliveira Edição ünü á Descobre! Eu não posso cobrir! Mas ele não pode parar! Ficou! 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles estão caídas! Eu vou te sentir! Agora nós estamos! Toda hora! Vamos! 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 Os 34 ali tem 3 parados! Só tem 2! 2! Não quero que mate ele não! Só tira um pouco mais de vida! Pronto! 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 Deve matar boa parte dos exércitos deles! Os mais pobres são meus! Ogre-tyrante! Vai no meu sangue! Os inimigos vão! Bom movimento! Ok! Amuleto de Jade! Quando há magia no ar, esse amuleto emite uma luz firme e calorosa! Então verde e amarelado! O feixe provê força e bravura à mente do portador! Ok! Orc e Sida! O selvagem dos pere-verdes não merece piedade! Merece apenas a lâmina de uma espada justiceira! Pô! Saudades do... Limpo sua botina e seu apegajoso com fungos! Conquistou vitórias sobre os pere-verdes várias vezes! Ele terá mais 5 contornos da pere-verdes! Você... Pode colocar aqui... Tirante, Gixter, spoils! Grizzles... A gente vai vir pra cá... Que somente, Aldis! Conquista! Aqui... Você está frio, joitinho... Aqui... Moins... Vamos... Coloquei com uma frustra... Aqui... Com dois... Aqui... 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 Eu acho que o Cospichumbo encaixaria bem na temática. Vamos melhorar aqui o negócio de renda também. Na tenda do Butinho, os maiores valentões preparam os próximos saques e tentam calcular as riquezas que cada um ganhará quando conseguirem caçar a carne. Os maiores valentões, os maiores valentão nos enviarão. O Ivory Road está aberto para você! Deixa eu jogar para não ver os heróis inimigos, porque não me interessa o que eles estão fazendo da vida deles. Esse aí vai tentar pegar os portões de Zarya, com certeza. Ah, mas tem lugar que demora mesmo. Gordura é a lei. Finalmente um lugar que eu não sentia abraçado. Muitos açougueiros acrescentam comida da tribo estranhos cogumelos brilhantes colhidos das cavernas mais profundas. Todos entram em um estado de euforia e juntos começam a dançar. Os estrondos de pés contra o chão derrubam árvores e soltam pedras da montanha. Até as sombras recuam diante da cacofonia. Esse cara é em choque só da gente estar mandando passinho. Aiden! 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 Oh, batirante! Grizels! Aiden! O GRIZZEL! Tem bastante, o tamanho da barriga do cara aqui, velho. Veterano calejado. A cicatriz desse guerreiro experiente revela um veterano de muitas guerras. Um guerreiro duro de matar, digno de respeito e temor. Tem muitas atalhadas. Mas não tem que lutar, né? Não tem jeito. Eu vou te amarrar! Então, vou separar vocês aqui em dois grupos. Para atacar essas duas frentes deles aqui, velho. Pode vir mais um para o grupo 1 aqui de vocês. Grupo 2. Vamos lá! Onde nós estamos? Passe-me! Ficou-se! Eles são mais velhos para a churpa, Elsa! Eles apresentam nenhum amigo para nós! Pegue tudo! Vamos lá! Vão. Claro! Vamos lá. Vamos lá! Sabe! A chuva, na noção! Jovem-se! Acho que vocês ganham escolhidos noturnos projétil Já vamos dar um socão aqui pra esses que estarem mais perto E vai passando Vou deixar só uma de nobre aqui na porta Vai segurar os reforços E o resto vai subindo Por esse cara aqui Eu não tenho nada Vamos lá Esses algas, amigos Quando nós comemos? Espira-os Me desistiu Ficou 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 Oh, sim! Onde está o meu mestre? Coloca-o! Quando você está? Eu vou ele e vou ele! Não o mestre! Traga-me! Oh, gostei do meu mestre! Ele está morto! Por referência, os lados do Mod Mafia É que eles usam muita coisa da arquitetura das raças, né? Eu concordo! Ah! Onyx! O antigo! Lider dos Bunches! Não acho tão parecido, não! Você está procurando por mim? Sim! Mortos e mortos! Esses antigos, irmãos! Eu vou voar! Não tem a ataca! Vou colocar a rata atrás da gente aqui Vamos pegar uns espontos, acabou a torre Quase pegando a verdade Vem! Eu sinto o medo! Estou procurando os ingredientes Calma-me! Guarda-me! Você vai matar tanto aqui Quantos mortos você está agora? 204 Para quantos você acha que vai? Quando soltar essa magia aqui no meio Está 204 Estou procurando Eu! 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 São os fatos! O arco está prato! Quando você morre? Onde está meu mestre? Ele morre! Quando você comece? A guerra juntos! Não! No meu coração! Eu venho! Eu venho! Sim! No meu coração! Eu venho! Esse aqui da armadura Vapo Eu venho! Eu venho! Agora se eu tentar com uma bizarra ali O que significa que eu acho que Deu certo, né? Mr. Mates! Serve os altos! Eu tenho fichas! Estou comendo! O maior do que a tria! Segue a chamada do Moor Eu venho! Eu venho! Eu venho! Hummm... Será que eu mando outro cara ali, velho? Pera, tem bastante Skiven ali, velho Vamo lá, mais uma Olha a panqueca Skiven! Porro! Toma! Eu venho! Eu venho! Eu procuro ingredientes! Onde vamos comer? Eu não sei, Kamo! Tudo bem! Estou comendo! Servir os altos! Mestre da vitória! Serente! Descificar os altos! Inflores! Gramente! Abrúpida! Acabada! Eu venho! Cabe? A torre caiu também. Seguimos para cá agora. Eu te vejo! Estou procurando ele! Rampage! O Cleaver Wilder! Estou procurando ele! Para eles mais! Para eles mais! Tem mais um pouco aqui. O Cleaver Wilder! 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 É o que eu quero! O Cleaver Wilder! 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 O que é isso? de presas, presas oriundas de locais distantes, com catar e lustre que são medidos aqui. O que mais temos aí? Renda gerada? Pode ser, não tem muito mais o que colocar aí. Controle também está de boa, não precisa melhorar controle. O cara quer as ordens, o último espaço é do marco. Vou fazer esse aqui também. As milhas de ferro representam o trabalho subterrâneo mais comum, utilizando as técnicas roubadas dos anães. E é isso. O que ferra muito no boss desse joguinho do Brunza e dos mamacos é que você tem que estar desde o começo da tela com torre dando dano nele. desde o começo, só que você também tem que ler torre até o final para matar ele caso ele solte alguma coisa bizarra tipo aquele outro boss que ele fica invocando o bicho no final da tela. É muito difícil saber onde você vai colocar a torre primeiro porque é muito apertado o tempo. Eu acho uma sacanagem, porque eu acho quase impossível de fazer o negócio sem gastar 3 milhões de coisas. Mas enfim, talvez seja de propósito. Cidade dos Pancinhas Cidade dos Pancinhas Deixa eu concluir aqui para não esquecer que eu já coloquei Eu vou para esse daqui Monte Preza Cruel Fale-me uma festa Acho que esse cara aí sozinho não é ameaça para ninguém É então, é o que eu estou achando também o boss é feito para não ser free to play Mas considerando que todo o resto do jogo você consegue fazer free to play, né Eu dou essa colher de chá para a empresa aí Ah, tem chance Ainda mais se tiver ela como torre imediata lá, melhor ainda Porque a S10 começa a ganhar dinheiro Kankreiser Oito de Guarnição Você me dá licença aqui, viu, Skaven? Nós vamos conquistar Time para um maior trigo Contador de histórias da fogueira Essa criatura conta histórias mirabolantes de notória bravura para inspirar a tribo Algumas são verdadeiras, mas todas são exageradas Subiu de nível em província contra a corrupção Ok, exército inimigo do serviço de lanete na região local Ah, eu acho que eles arrumaram a descrição Tá, meio bizarra essa descrição antes Graça e desculpa Hummm Pro tirano agora Eu fiz equipa de ferro, né Então eu vou buffar agora a cavalaria Se existe uma coisa mais assustadora que sofrer uma investida de uma fera enorme e sanguinária, é sofrer uma investida da mesma criatura montada nas costas de uma outra fera igualmente enorme e sanguinária, de fato. Força da arma e bônus de investida mais seis. Isso não vai fazer o trabalho. Ainda não dá pra fazer um marco, tem que esperar mais. Eu vou comer qualquer desafio. Tá brincando comigo né? O que que aumenta esse negócio aqui velho? Deve ser uma das funções daqui. Aqui ó. Capazagem que eu também colocar mais um. Posso tirar essa da agulha então que eu não vou usar mais praticamente? Enquecido! Acabei de me derrubar! Acredito que eu não morro, certo? Esse problema é que você está dando bastante dinheiro pra mim, enverda. Pode me dar esse forte aqui Que vocês estão bem na linha de frente Não quero perder as cidades aí a tua Bom, ninguém tá cercando lugar nenhum Estamos só se movimentando Então por enquanto é só passar A árvore da árvore está aberta para você Lá passa vergonha mundial Aí você vai ver, mano, o que dá mais rápido Você vai ver a merda do placar de líderes lá Dos caras que passou o boss, né, velho Os caras passam, é, tranquilo Por mim, dá pra ser a hora que vocês quiserem, velho Declara guerra, Neferata Ok Ok, eu chamo de Neferata, mas ela nem tá no jogo O Bar-Solene foi de base Agrupamento tribal Aqui todos os ogros da tribo se reúnem para comer e traçar planos Sobretudo planos de comer mais Rescidente populacional 1 Para acampamentos recém montados Limite de acampamento mais 1 Habilidade de exército massacre Máscara da morte Feito com o ouro das montanhas da espinha negra A máscara da morte vai tratar Kane Na forma de vetor da morte Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade Sempre abana como se tivesse uma ventania Aqueles que a seguem atravessam as intempéries No ritmo B maior Que alcançam o único jovem da morte? E também não falta a morte Que alcançam as mistérias? Em cima, ele está preso A manhã, ele fica mais limpo A gente não tenta reiftonar Com sua vida A gente não tenta reiftonar 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 Prova-se, Lorde! Prova-se, Espírito! A vitória acirrada é complicada, hein? Só tem ratalhada. Repõe o exército rápido. É, tem pouco mod ainda, velho. Draco Chifre. Criadas pelo deus élfico dos ferreiros, a trombeta de Val fortalece todos que ouvem seu Ribombar. Ribombar. Vai aqui. Vamos para o Pico Kurak. A vitória acirrada a poucas baixas. Adeus, Skivens. Pisando a torta direito. Vareta explosiva. Banaga, famoso por ter uma voz forte e um ódio absoluto por Gnoblaris, inventou um dispositivo que provoca explosões para eliminar os inimigos do caminho. Ok. Já deve estar com os item para fundir aí, já. Pico Kuraki. Pico Kuraki. Pico Kuraki. Deixo de carne gerada. Eu sou o Tenderoyza. Quando a matança começa todo inimigo é uma peça, parece ser carneada. Boas para que faltaria mais 8. Pico Kuraki. Pico Kuraki. Pico Kuraki. Pico Kuraki. Venha na Rickie. B Gamma. Instrumental. Meu coração tá cortado, meu deus! Essa que eu vou trazer para o amigo, canto. ENTAL! Ele me odeia porque eu estou atacando o Clã Ricto, que ele tem a cor comercial, ó. Era só o que faltava. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Renda decoente de pilhar e explorar mais 25%. O melhor fonte de renda é pilhar uns 10 mil de uma cidade. Então acho que eu vou para a Montanha Corcunda primeiro, para não ter que passar na cidade deles ali. Sim, eu disse assim. Faça o que eu disse. Quem eu posso botar o próximo? Eu acho que isso falta esse daqui, né? Da cavalaria. Vamos fazer já também, para não gastar o espaço depois. Me abençoe! 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 Tem que pensar que a gente começa com umas 120 facções, né? Já estamos na metade, né? Alistador, carisma e charme são essenciais para convocar pessoas para uma causa Passou vários turnos recrutando É, nem precisa falar que doença que é essa, né? Que eles se basearam Fazer mais um turno aqui só, aí a gente vai lá para o Malarco Eu, estou passando, amigo! Todo dia o spoiler que está me dando uma batalha mais ou menos com a tua consciência lá, né? Tá bom, uma atada pequena ganha tudo isso Melhor fazer uma emboscada Não deixe ninguém Vamos ver se eles vêm para cá Enquanto eles estão lá de estrada com o Grizzon, a gente vai chegando aqui na Maciota Venha na Maciota Venha na Maciota Opa Ele iria me alcançar Ele iria me alcançar se eu tivesse feito aquele passo ali, viu? Daqui falta só Karakivlag Que eu acho que vai ser mais difícil Deve estar sob o Cerco Do Hastiltem Bebyshuk Que 10 horas grindando macaco, velho? 20 minutos você grindão, velho Se você pudesse ficar com eles toda a partida não faria sentido Você começaria uma, colocaria 40 torres e vai dormir, velho Essas presas foram acumuladas em expedições nas Terras do Sul e nas Montanhas da Lamentação Elas são difíceis de obter e portanto caríssimas Eu sou o boss, e é isso Pelo 54 de velocidade, embora é velocidade de um Oglo normal Vamos pegar mais um Cosp Chumbo Vou pegar mais... Dois Andriver normais É um por enquanto que eu consigo recrutar Inclusive, o que falta para melhorar aqui esse negócio? Vou dar level 4 agora Vai demorar um bocado, né? Vou pegar level 4 isso Se você quiser falar, faça o que eu digo, mas eu entendi? Entendi Não tem problema, vai ter gente dos dois lados. Péssima ideia, amigo. Péssima ideia. Mais um. Péssima ideia também, amigo. Foi neste momento que o Skaven sabia que havia cometido um erro. Péssima ideia também, cara. Péssima ideia. Claramente vocês estão perdidos. Se tivesse um pixel na direita ali, já tinha pegado um. Minhoca, uh-huh. Ele vai pegar a cidade. Vou mostrar quem é, boss. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí